E aí pessoal, aqui é o ExoCell, trazendo mais um vídeo, agora um vídeo de divulgação aqui pro canal E o vídeo divulgando aqui, não é divulgando um canal gente, é divulgando um server galera Cara, o IP desse server vai tá aí na descrição, beleza? Junto com o endereço de IP como eu falei né E também o como é que era a porta né Vai tá tudo aí na descrição se vocês querem dar uma olhada debaixo dos amigos da Dark, beleza? Não ligue se eu começar a tossir aqui, meio que com gripe tá beleza? E eu tô aqui com um carinha aqui ó, The Fox, fala aí Tô aí com o carinha, The Fox Gamer aqui ó, The Fox Boy YouTube Também tem um canal no YouTube, vou perguntar se ele tem Se eu conseguir achar o canal dele, eu coloco aí na descrição pra vocês também, beleza? E galera, vamos lá pra divulgação desse... Pronto gente, voltei aqui no nome desse mundo, desse mundo não, desse server Redplex galera Vocês podem entrar aqui normalzinho, jogar normalzinho, que ele é um servidor bem bom Olha que bonitinho esse spawn aqui ó, só tem que tomar cuidado desses buracos aqui Que eles ainda não baixaram o negócio pra não quebrar o negócio tá, pra não quebrar bloco É, Warp SkyWars, tem tem Spliff, PvP, tudo tá Warp né? Por causa que, sabe, meu servidor é novo, até dá aquela ajeitada né? É bem das boas, beleza? Redplex, servidor bom boladinho Eu achei esse servidor aí no canal do meu amigo CyberGamer Ele, é... não sei se vai tá aí na descrição, mas eu vou tentar colocar, beleza? Que também é um canal bem bom Que ele, tem um amigo dele que criou esse server aqui O server de meu ladinho, pra tá de começo assim, já tá... Já tá top na balada né gente? Mas bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe, dê aquele banho no like Pra que vocês me ajudem, vão lá E olhem esse servidor aqui, é Globeleza, beleza? Beleza? Globeleza, beleza? Falou!